Diretamente DJ Gouveia Ela chegou do norte esse dia aqui em São Paulo SP Jamei ela pra sair, pra cidade conhecer Disse que tava com fome e algo queria comer Vou te mostrar da melhor forma o que vai te satisfazer Ai Gouveia, tá ligado né? Tive que dar aquele alimento pra ela Ai caralho DJ Gouveia, seu gostoso Tu tá com fome, peraí, barretada O Silvão mandando sapate Boçal, boçal, banar, rapa, durado Vem com seu cuscozinho Boçal, banar, rapa, durado Vem com seus cuscozinhos Boçal, boçal, banar, rapa, durado Vem com seus cuscozinhos Tu tá com fome, peraí, barretada O Silvão mandando sapate Boçal, banar, rapa, durado Vem com seus cuscozinhos Boçal, boçal, banar, rapa, durado Vem com seus cuscozinhos Então vai pra aí, banar, retada, nem feita Sentando Paulista, arrebitando a cabeça Vai pra aí, banar, retada, nem feita Sentando o governo, arrebitando a cabeça Tu tá com fome, peraí, barretada, o Silva mandando sapate Vou salvar, vou salvar na rapadura, tu vem com seus cuscos Vou salvar, vou salvar na rapadura, tu vem com seus cuscos Tu tá com fome, peraí, barretada, o Silva mandando sapate Vou salvar, vou salvar na rapadura, tu vem com seus cuscos É na funk do momento, bota, bota pra bombar